E aí pessoal Beleza Estamos aqui para mais Uma dica Rápida de guitarra Gormeco Hoje estou trazendo aqui um Link Meio monstruoso aí do Steve Ray Vogel É um link que Eu ouvi ele tocando Numa Outtake né Daquele vídeo Austin City Limits Live at Austin City Limits 89 Na música Superstition Vocês procurarem aí vocês vão achar Um outtake né Dessa Performance Para se dele E Eu toquei agora no comecinho né Tá rolando lá o acorde Mi menor Na verdade Na verdade é É um Mi Hendrix né Mas ele toca sem a terça Maior Então Fica meio Se toca menor Maior Então você pode fazer Não Mas no caso aqui Ele toca peita tônica menor Durante o lick inteiro Então vamos lá Começo do lick aqui Bende na casa 14 Corda sol Aquela velha Frase do blues rock and roll Bende na casa 14 Dedo 1 faz uma micropestana aqui Casa 12 Corda si, corda mi E aí casa 15 Corda si, casa 12 corda si E casa 15 Bende, corda si E aqui ele Usa a paletada híbrida Quando chega no mizinho Certo? Aí depois disso Ele vem aqui no mizinho Casa 12 Casa 12 Faz outra frase também que é muito característica Casa 12 do mizinho Casa 15, corda si Ligado para casa 12 Bende na casa 12 Na casa 14 Corda sol Certo? Certo? Depois 12 12 e 12 aqui também De novo, né? 12 si 12 no mi 15 e 12 Corda si E aí vem uma coisa Muito usada por ele Que é esse Que é 15 12, 12 12 E aí um trinadinho aqui 14 ligado Voltando para a 12 ligado Certo? Aí depois do treinadinho Vai fazer 15 No si 12 No mizinho Aí volta para o 15 no si Ligado para o 12 no si Aí bend na casa 14 Da corda sol Aquele movimento de novo, né? 12 e 12 aqui 12 si 12 mi E aí bend na 15 Corda si Então até agora nós temos Certo? Aí agora vai fazer um movimento descendente Aqui que é 12 no mizinho Híbride Pequen 15 e 12 Corda si Aí corda sol Casa 15 Slide para a casa 14 Ligado casa 12 Que já entra uma Blue note aqui, né? De passagem e tal Então fica A coisa da casa 12 aqui Vai ter 14 corda ré 14 corda sol Volta para 14 corda ré 12 corda sol Então é Certo? Seguindo da corda sol Eu vou fazer 14 e 12 corda ré 14 e 13 12 Corda lá Slide para a casa 10 corda lá Usando a blue note de novo aqui, né? Depois do slide para a casa 10 da corda lá Ele vai fazer aqui um 12 e 10 Aí slide 12 e 14 corda lá Doze corda ré 14 corda ré Certo? Casa 12, mizão Eu faço com o dedão E o Steve Reboa também Fazia Porque vai facilitar o próximo passo Que vai ser Casa 12 Na corda Sol e corda C Um double stop aqui Bem característico também Então, o double stop aqui casa 12 Depois o double stop casa 14 também Corda sol e si Então é Mizão Casa 12 Double stop Mizão de novo Casa 14 Double stop Casa 12 Double stop de novo Corda sol e si Tá ligando Ligado 14 e 12 Corda ré 14 corda lá Aí 12 12, 14 Espera aí Será que eu estou fazendo certo? Isso mesmo É isso aí Ele repete tanto Que a gente fica até atrapalhado Então Aí vem 12 14 12 Se não acorda ré 14 13 12 Slide para casa 10 Então 14 13 12 Aí Casa 12 Mizão Casa 10 E 12 Corda lá Certo? Então Completando Ó Essa parte aqui Eu acho legal fazer Essa palhetada aqui Dá muito mais corpo Para o som Mas você tem que conseguir Abafar e tocar Só as que te interessam Abafando com a mão esquerda Um exercício legal para isso É tocar a própria penta Você pega a penta e tenta tocar assim Vai escapar umas coisas Mas a sonoridade é bem legal Certo pessoal? Certo pessoal? Abraço Tá bom Não consigo desligar Entra Tchau 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 Obrigado.